Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Que são essas missões especiais aqui da Nuzi mano E hoje como vocês já podem ver aqui galera, eu estou é... Aqui nessa, parece que é um motel, uma pousada assim mano, nessa estrada Eu não sei o que isso é especificadamente galera Mas eu sei que terroristas invadiram aqui galera, estão fazendo todas as pessoas de repente E a nossa missão é salvar todas elas sem matar nenhum inocente galera Então desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo mano E bora iniciar aqui galera Como a principal que eu vou usar a carabina né, aquela carabina especial que eu uso quase sempre É a pistola de combate aqui, ok? E a granada de gás lacrimogêneo né Eu acho que isso aí está de boa, nós vamos entrar pela frente galera Temos a opção de entrar lá por baixo pelo pasto lá embaixo, lá na beirada da estrada Ou aqui em cima de helicóptero e tem essa parte da frente Eu vou entrar pela frente aqui no estacionamento que eu optei, eu acho que é uma melhor opção, beleza? Então bora iniciar nossa missão aí cara Aí galera, já chegamos aqui mano, nós spawnamos debaixo dessa ponte aqui ó Nesse riozinho, nesse riacho, entendeu? Agora a gente vai começar a subir cara, eu já estou escutando vozes ali Estou aqui com o meu time Não sei qual que é o melhor lugar pra gente estar subindo Vem pra cá time Eles já sabem que nós estamos aqui cara Eles já notaram a nossa presença aí E vamos com cautela né Olha lá, olha lá o cara lá Já acertei o maluco já galera Já acertei o maluco Mas só que eu creio que ele não morreu mano Vou esperar ele levantar E eu dou mais tiros Nossa, o que é isso aqui gente? O carro caiu aqui galera Ó, 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 ó Uma pessoa do meu time já morreu galera Ah, tem um carro nosso aqui mano Caraca moleque Fui atropelado aqui mano Desse jeito fica difícil Que isso gente, que isso O cara está atirando por rumo ali um cara ali ó Errei ele mano Já era pra ele galera, já era pra ele Eita mano, aqui a gente vai acabar sendo atropelado Novamente né, porque eu já fui atropelado Ali ó, tem uns caras ali galera ó Deixa eu me cobrir aqui Só esperar ele botar a cara Toma vacilão Olha lá, tem outro lá na frente Ali ó, ó Aqui, eita mano, eita Aqui a gente tem que ter cuidado galera Tem que ter caldo Cadê, 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 cadê Ali ó, tem um cara por ali mano Bota a cara Nossa, o cara passou de carro e me salvou aqui mano Será que tem mais alguém galera? Olha onde, olha o vião ali mano Fazendo as mãos Eita Tá passando tiro aqui Só que eu não sei de onde tá vindo Ali, ali ó Deixa eu só chamar meu time aqui galera Vamos reagrupar time Vamos reagrupar Um indivíduo do meu time já morreu galera Infelizmente Entendeu? Vamos com cautela mano Vamos com cautela Tá realizando essa operação aqui Nossa, tomei um tiro aqui mano Deixa eu olhar se aqui tem alguém Não tem não Vamos pra lá, vamos pra lá Quem é que tá atirando? Eita, eita Tá lá o cara lá mano O cara tá lá Ó, ó O cara tá lá galera ó Já era pra ele mano Vamos um pouquinho de pistolinha aí Pra ver o que a gente consegue fazer ó Aqui a gente pode ir avançando mano Tem dois indivíduos do meu time Ainda meu colete estava muito pra baixo Já, já perdi bastante do colete Olha lá ó O cara lá mano Vamos nos cobrir aqui ó Opa, opa Tô escutando tiros aqui de baixo Ali, ali, ali O cara ali com a Metaladora de combate Toma batelão Pulou na hora errada Eita ferro mano Os tiros estão passando daqui galera Olha lá, olha lá Tem um cara lá na frente mano Tem um cara lá na frente ó Tirei na mão dele Agora na cabeça Ele tá no chão Ele tá no chão Calma, calma, calma Eita, mais um indivíduo do meu time morreu mano Desse dia fica difícil Vamos avançando Vamos avançando Eita, tem um cara ali moleque Aqui o cara aqui ó Tem um cara aqui ó Já era vacilão Já era Vamos com cautela galera Pra gente evitar tá morrendo mano Porque parece Eita, não bota a cara assim de uma vez não Nossa, tem muitos indivíduos aqui Vou pegar a metalhadora Cadê ó Quem vai ser o primeiro a morrer Olha lá ó Nossa Tá louco mano Tá louco Vou pegar a granada de gás lacrimogênio aqui E vou tacar ela aqui ó Taca a granada aí bosta Aí, 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 aí Toma maluco Recarrega assim não Você pega a cover pra você recarregar Beleza Galera, tem muitos indivíduos aqui mano Caraca moleque Dá nesse cara, dá nesse cara Olha aqui, eu tô cercado aqui ó Sem chance alguma Ó, ó Tá louco moleque Tá louco É muito negro velho É muita gente Galera, tem muitos traficantes aqui Olha ali só Ali tem três cara Toma vacilão Toma Aqui tá mais Nossa cara Tá passando muitos tiros aqui Muitos tiros aqui Toma Já era Já era trouxão Já era Olha lá o cara lá Nossa Toma Já era pra tu também Tem um cara lá atrás daquela mesa galera Tem um cara lá Cara Eu tenho que ficar muito concentrado aqui Porque senão eu vou acabar morrendo E eu creio que tem muito mais indivíduos aqui mano Tinha que ter como eu solicitar o apoio do meu time novamente né Não sei se eu avanço por aqui cara Não sei se eu avanço por aqui Eita, eita Segura, segura, segura Aí galera Eu acho que a gente já pode avançar hein O problema galera É que nosso sangue tá pela metade mano Eu tô achando que eu vou voltar E vou ir pelo outro lado Porque eu não quero morrer não mano Vamos aqui com cautela Ó Tô escutando a voz de um indivíduo aqui ó Só que eu não sei ao certo onde ele tá galera Vamos avançando com cautela mano Já tá anoitecendo aqui já Deixa eu me cobrir aqui Aqui não tem ninguém né Boa Tem um corpo aqui mano ó Não Nossa Aqui o cara que de shot né velho Já era pra ele Esse daqui já era Opa Tem colheito aqui mano Olha lá Aqui lá é um cara galera É inimigo Tá armado É inimigo Opa Caraca velho Tem inimigos no meio do matagal Nossa senhora Assim fica difícil né mano Colocar em primeira pessoa aí agora Cadê Cadê Eu não tô vendo ninguém mano Olha lá Olha lá Olha lá Cadê Caiu no chão mano Caiu no chão Pregar a bala neles Agora eu consegui pegar um colete aqui galera Que demonstra Que 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 O cara aqui tá de shot né mano Já era pra ele vacilão Tô querendo descer aqui mano Só que no matagal pra ir pra Se eu entrar no mato ali pra eles É melhor cara É mais vantagem Nossa Eu não conheço o matagal ali Eita Tô tomando tiro aqui mano Aqui ó Tem um cara aqui velho Tem um cara aqui não Não dá Eita Eita Caraca moleque Não dá pra ir Não dá pra ir em primeira pessoa não galera Mano Tem um cara ali velho ó Certeza Eu vi ele ali agora Ó Agora morreu Aqui ó Pegar Eita Tô tomando tiro lá Lá da frente Eu não sei quem é que tá atirando Aí Você já era Vacilão Tem que o cara que tá me atirando Galera Está mais pra cá mano Vou procurar ele aqui agora Olha ele lá ó Achei o Vagabundo ali Que tava me atirando Toma trouxão Toma E tem mais no matagal Tô chutando as vozes de mais indivíduos aí no matagal galera Caraca moleque Caraca moleque Que missão difícil velho Que missão difícil Eu espero que não tenha mais ninguém pra esse lado aqui não Porque tem que Eita Ah tá vindo do lado de cá galera Ali garoto Toma na cara ô vacilão Cara Será que eu vou ter que descer no meio desse mato Ali eu tô vendo aquele indivíduo Nossa Tem dois aqui Já era trouxão Tem três indivíduos aqui galera Ó Ó No corpo Ali 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 Eita mano Olha o tiro passando Aquele de lá já era mano Ele não levanta nunca mais não Tem que matar esse daqui logo Caraca moleque Vai pro inferno maluco Já era pra tu Atravessa pra cá Que difícil Cara Pra mim entrar no meio desse mato É muito difícil velho Olha Tem umas viaturas lá embaixo galera Eita Olha o tiro passando aqui ó Da onde que vem esse tiro Da onde tá vindo mano Ali ó Achei o maluco Será que é só ele que tá faltando galera Será que é só ele que tá faltando Olha o pezinho dele ali ó Olha o pezinho dele ali ó Bota a cara aqui maluco Bota a cara Ó Ó No pé galera Caraca mano Os tiros não estão pegando no pé dele Só quero que ele bota a cara ali ó Cara Mano Os tiros não pegam no pé dele não velho Vamos avançando aqui então Vamos avançando ó Vou pegar A carabina Toma vacila Nossa galera Era só ele que faltava aí ó Missão completa Nós levamos aqui nove minutos E cinco segundos Cara Nós matamos Trinta e dois indivíduos galera Tinha trinta e dois inimigos aqui Entendeu É Infelizmente aí eu matei pessoas inocentes né Que não era pra ter morrido Não tinha nada a ver Tava como refém E também infelizmente Meu time todo morreu galera E nós ganhamos aí Medalha de bronze Completamos essa missão aí com Quarenta e cinco por cento galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam aí de estar deixando o like Se inscrevendo no canal aí Se você ainda não for inscrito Beleza E muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui